Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal, hoje é um vídeo de produtinho para os cílios, eu espero muito que vocês gostem Então eu estou aqui hoje para testar com vocês uma máscara de cílios da Dapop É a Pop Up Super Definição, ela vem nessa embalagenzinha aqui, preta com branca, bem simples, mas bem bonitinha Tem vários pés da Dapop aqui na embalagem, deixa eu colocar no zoom Para vocês poderem ver como é que ela é bonitinha, gente, ela é simplesinha, mas é bonitinha Essa daqui é a embalagem, ela contém na composição vitamina E, óleo de argã e panthenol volta à luz E vem com esse aplicador aqui, é aquele aplicador, gente, que eu amo, amo, amo Porque ele é pequenininho, cerdas de silicone bem curtinhas, que você consegue pegar bem na raiz Então eu acho esse tipo de máscara, gente, esse tipo de aplicador muito bom Tanto para os cílios superiores quanto para os inferiores, você consegue abranger tudo Sabe, você vai dando aquela esfregadinha e deixa os cílios bem definidos, bem alongados, bem maravilhosos Vou colocar vocês no zoom e a gente vai testar juntas, tá? Vocês podem ver, gente, que eu sou pobrinha de cílios, eu praticamente não tenho Mas vamos ver o que essa cílios realmente vai me dar uma super definição Vou aplicando, eu gosto, gente, de aplicar dando uma leve tremidinha Para você poder pegar bem aqui no iniciozinho, gente Para poder realmente abranger todos os cantinhos Olha, de primeira camada, realmente eu acho que ela define Está dando uma curvatura também O que vocês estão achando? Não dá volume, tá? Não estou sentindo volume Mas estou achando que ela está deixando bem pretinho Bem definido E realmente está curvando, sabe? Aquela sensação de alongamento É isso que eu estou sentindo, gente Estou olhando aqui, gente, porque eu estou olhando para o visor Eu não trouxe espelho, o espelho está longe aqui de mim Eu não vou conseguir enxergar Mas olha só, gente, com uma camada Aqui sem nada Aqui com uma camada, o que vocês estão achando? Enquanto essa camada aqui vai secando Eu estou aqui, ó, pegando Nos outros cílios, no outro lado Gente, está ventando aqui no rio Vocês não têm noção Ó, vou aplicando aqui também Acho sim, ó Ela não vem muito Ela não vem aquela máscara líquida não, sabe? Bem líquida Parece inclusive que já estava aberta Deixou aquele tempo um pouquinho semi-aberta Para ela poder dar uma encorpada E olha como é que ela está ficando Engraçado, desse lado aqui eu estou achando que ela não está dando certo, não Deu super certo Nesse aqui eu não estou sentindo nada, não Vou dar uma puxadinha aqui para ver se melhor O que vocês estão achando, gente? É, desse lado aqui eu não estou sentindo muita firmeza nela, não Ó, agora melhorou Aplicar também aqui nos cílios de baixo E assim que ficou, gente Eu acho que do outro lado ficou mais bonito Eu vou aplicar aqui mais uma camada no outro Para a gente poder ver como é que fica E assim, gente Desse lado aqui eu achei que ficou perfeito Ficou magnífico Desse lado aqui eu já tenho que Tive que dar uma forçadinha mais Mas também acho que ficou bacana Assim, gente Gostei do resultado Acho que para primeiro uso Foi satisfatório Deu aí uma alongada Deu uma definição Uma certa curvatura Não senti muito volume, tá? Senti mais alongamento e curvatura E definição Mas eu achei bacana Como eu falei, eu não tenho muitos cílios Então aí a máscara sofre para poder dar resultado Mas eu gostei Achei que valeu a pena Me custou apenas 10 reais Eu tinha uma muito queridinha da Dapop Que é uma amarelinha Tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre ela Que é uma máscara muito boa Achei que essa daqui tem a mesma proposta Pelo aplicador que ela tem Sim, gente Por mim é uma máscara aprovada Ela não é a prova d'água Ela tem uma resistência Ela sai em gruminhos Super fácil de tirar, tá bom? Conta para mim o que você achou Se você já usou essa máscara Qual foi aí a sua percepção Se você gosta dos produtinhos da Dapop Conta muito com esse like Se inscreve no canal também A gente esquece de tomar uma boa companhia para você E eu te espero no próximo Beijo e tchau E aí